Eu sou bolsadora de investigação, doutoramento, e estou só a votar pelos direitos. A grande questão é passar todos os bolsas doutoramento e bolsas em geral com um contrato de trabalho, sendo uma trabalhadora normal. Estamos aqui fundamentalmente para reclamar algo que devia ser básico, devia ser um direito básico de qualquer trabalhador, incluindo, neste caso, dos trabalhadores científicos. Um direito a um contrato, um direito a uma carreira. No caso pessoal, eu tenho a felicidade de ter esse contrato. No entanto, estou aqui em solidariedade para os meus colegas e colegas investigadores que, por situações diversas, não podem ter, e não podem ter este direito básico. Os investigadores vivem há décadas de condições de precariedade crónica. Estimando que são 3.500, neste momento, os que têm contratos a prazo, apesar de alguns acumularem carreiras de 20, 25 anos. A FEMPRO fez um auto-pontozinho que mostra a quem passar por aqui quais são as longividades destas carreiras precárias e tem-se estado a distribuir com uma velocidade muito grande. Temos pessoas a trabalhar lá dentro a fazer demonstração de ciências que são precárias, já tem este auto-pontozinho, e muitos outros vão-se por aí distribuir. Portanto, estas são as nossas reivindicações, é fazer justiça a estas pessoas que têm algumas carreiras.